Eu sou a Andréia, eu sou doadora de leite materno há dois meses e eu estou aqui para fazer um convite às mães. É rápido, fácil, é só ligar para o banco de leite, o pessoal vem em casa retirar, traz o vidrinho esterilizado. É muito importante, muitas crianças na UTI necessitam desse leite que às vezes está sobrando para a gente. Inclusive, eu queria desmistificar um assunto que às vezes o pessoal acha que vai faltar para o meu filho. E pelo contrário, quanto mais estimular a mama, mais leite vai ser fabricado. Então, a gente pode fazer depois da mamada, dar o mamar para o bebê primeiro e depois faz a extração. Pode fazer em várias etapas, elas trazem o vidrinho, você pode ir extraindo e colocando no vidrinho, guardando no congelador. Tomando cuidado de lavar as mãos, prender o cabelo, usar a máscara, lavar bem a mama antes de extrair. E é isso aí, ajudar é importante, muitos bebês na UTI precisam desse leite e o pouco que pode colaborar já ajuda muito.